O objetivo da oficina é trazer para os jornalistas da Paraíba, sejam da capital ou do interior, informações atualizadas em AIDS, HIV e hepatites virais. Desde 2013, uma série de mudanças nas políticas de AIDS, HIV e de hepatites virais estão ocorrendo no Brasil e é importante manter os profissionais de comunicação atualizados sobre esses assuntos, visando uma cobertura mais eficiente e atualizada sobre os assuntos que vão ser apresentados em ambos os congressos, o décimo congresso de HIV e AIDS e o terceiro congresso de hepatites virais. Aqui no nosso país, na população geral, a gente tem 0,4% da população. E a epidemia é concentrada no que a gente chama de populações chaves. Aqui é o que eu falei, esse é o ranking de estados brasileiros, vocês podem ver que a Paraíba é número 26 e de verdade está numa condição muito interessante em relação à luta contra a AIDS no país. Bastante interessante, pude esclarecer algumas coisas que eu não conhecia. O que me impressionou foi o combate que está tendo no meu estado, que hoje a Paraíba é o segundo estado que mais combate a AIDS no Brasil. Em primeiro lugar, é muito importante saber que a nossa cidade de uma pessoa está sediando esse evento e que nós, como estudantes de jornalismo, tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a AIDS, a hepatite. E isso é importante para a nossa carreira profissional também, porque hoje nós iremos trabalhar nesse evento com pessoas profissionais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí